Muito obrigado amigos e amigas Viveremos aí Numa cidade cada vez mais cinza Agradecer a presença do Figueiroz Que chegou de... Figueiroz, que chegou de... Da Argentina Figueiroz da Lambada Quente aqui Muito obrigado, valeu Anarco-Colves Vai, Bangladesh Vem aqui 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 O que é o que é isso? Essa é a nossa anarquia Ai, ai Alô Muito obrigado